Fala galera, aqui é o Volta.com, mais um vídeo de Last Day. Galerinha, galerinha, a minha área que ela reiniciou, né? Eu só entrei e saí aqui porque na hora que reiniciou eu não ia gravar naquele exato minuto, né? Então entrei e saí e vamos entrar aqui. Então é muito importante, tá? Pra você conseguir completar isso daqui, é não perder os horários, tá? Agora aqui ó, daqui 23 horas e 28 minutos vai reiniciar. Então mesmo que eu não jogue naquele momento, é muito importante que eu entre no jogo, aí eu entre na localidade e saí. Aí o tempo vai contando e a hora que der tempo eu venho, né? Então isso é muito importante. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui, ó. Eu subi mais uns levels aqui, ó. Cadê? Cadê a mulher? Mas cada hora tá no lugar. Cada hora tá no lugar. Eu subi uns levels aqui, ó galera, ó, pro level que eu fui, ó. Ó, 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 ó. Fui aqui galera pro level 13, né? Já pegamos mais coisinhas aqui, né? Então completamos aí o level 13. Não sei se ele liberou alguma coisa aqui pra nós. Aí Geraldo, você tem alguma coisa? Geraldo não liberou nada, né? Então na verdade eu tenho que completar isso daqui, ó. A gente tem que ir atrás do lobo branco. Lobo branco. Vamos ver que, ah, liberou aqui pro outro lado aqui pra nós, ó. Pegar mais negócio, mais pedrinha aqui. Cadê a caverna? Caverna, caverna, ó. Que reiniciou, tá? Vamos pegar aí, vamos pegar aí. Quebra esse trem, quebra esse trem. O que tá meio que vai, é, me limitar a gente é esse uso do abrasivo, ó. Ainda não sei como que vai ali em cima. Eu acredito que em algum momento, aquela parte de cima ali vai liberar pra nós, né? Ó, vamos quebrar aqui. Pegamos, né? Aqui embaixo vai ter mais. Ó, pegar mais aqui. Egg, pego, 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 e... Ó, que... Ah, mentira que quebrou, sério? Caraca! Ferramentas, pega mais aí. Então tem que ser duas aqui. Por que eu trouxe uma só? Nem sei. Ó, então vamos aqui, ó. Quebrou, 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 né? Ó, tem um tipo um lagozinho ali, ó. E ali já é a parte de fora, né? Ó, a caverna aqui já foi, né? Pegamos aqui o que a gente precisa. E qual que é a outra situação aqui, ó? Vamos ver. Cadê a casinha aqui? Modificar as armas. Casinha, ó. Essa aqui, não. Não é essa aqui, não. É ali pra baixo. Essa aqui, ó. Então antes de fazer a arma, galera, a gente vai ver aqui, ó. O que que pede pra fazer o lobo branco, tá? Meu próximo alvo é o lobo branco. Um predador agressivo e impedoso. Mas, primeiro, temos que localizar logo uns lobos, né? Paredes e prender, ó. Paredes e canteiro de calcário. Ou mata de pinheiros, né? O que que tá pedindo pra gente fazer aqui, ó? Produza um arco de caça em um esmeril de bancada, tá? Ó, produz um arco de caça. Arco de caça, né? A gente tem que fazer isso aqui, galera. Que tá pedindo. Qual que é o arco de caça? O arco de caça é esse daqui, né? É o arco. Não tem nenhum outro aqui com o nome de arco. Ele não tem caça, mas ele não tem nenhum outro aqui. Então a gente tem que fazer esse arco, né? Então eu vou ter que ir lá na base pegar esse arco, ó. Produza um arco de caça, né? Mate um lobo com uma arma de caça de longo alcance. Mate um lobo com uma arma branca de caça em modo furtivo. Colete pelos. Coloca o pelo no container, tá? Então o que acontece aqui, galera? Eu preciso fazer, né? Um arco, né? Que ele tá pedindo. E uma arma branca. Então eu tinha que fazer aqui o facão, né? É uma arma branca mais de boa aqui. Deixa eu ver se eu tenho essas paradinhas aqui nas mensagens. Se tiver, eu já vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Ah, tem. Eu vou pegar esse arco aqui, ó. E esse facão. Apesar que a modificação deles aqui não tá a mais legal. Mas vai ser aqui mesmo, tá? Ó, apesar que eu tenho que esperar o tempo. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver como que tá a modificação. Ah, eu quero com a minha modificação. O que que eu vou fazer? Nossa, modificação que horrível. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha base. Colocar a modificação certa nessas armas. E vou jogar ali e vou ver com anúncio, tá? Não vai deixar passando. E assim que estiver pronto, eu tô voltando aqui. O lugar não quer deixar passar. Então, deixa seu like e eu volto agora. Então, galera, fiz aqui as duas armas, né? Inclusive, aqui, ó. Já contou. Então, a gente tem que caçar o lobo, tá? Vamos aqui, ó. Paredes ou canteiro de calcário, né? Que tá mais perto aqui. A gente vê se a gente acha ele. Então, galera, eu vou aqui nas paredes de calcário aqui, ó. E a gente tem que fazer, ó. Mate o lobo com uma arma de caça de longo alcance. E mate o lobo com uma arma em modo furtivo, né? Então, na verdade, são vários lobos. Lobos, lobos, lobos. Vamos brincar aqui, ó. Ó, vamos... Primeiro eu vou tentar no modo furtivo. Ó, deixa eu ver se é aquele ali, ó. Vamos ver se é ele, se é ele. É o lobo, ó. Ó, o lobo, ó. Sai fora, lobo. Ah, beleza. Ó, ó, ó. Ih, rapaz, esse aqui já me viu. Ó. Esse aqui já me viu. Então, vamos ver se é. Me viu. Ó, no modo furtivo. Modo furtivo. A saposa. A saposa. Ai, não. Isso aqui não. Isso aqui é na arma normal, ó. Beleza. Né? Vamos pegar a saposa aqui também, ó. A gente precisa dos itens dela pra subir pontinho pra nós. Ó, o lobo. Ih, rapaz, tem um correndo aqui, ó. Vai fora. Vai fora. Ó, o outro aqui. Ó, o outro aqui. Não fazendo filas aí pra mim. Ó, você. Ó, ó. Não fica vindo atrás de mim, não. Trás de mim, não. No momento que eu vou priorizar, só pegar os negocinhos daqui, ó. Porque eu não tô vindo aqui pra farmar. Mas vocês vêm, pegue e farmar. Porque vocês vão pegar esses trem e também trazer os itens de farm, né. Ó, eu preciso de mais um, galera, pra matar no modo furtivo. Deixa eu ver se vai ter mais aqui ou se acabou. Pro lado de cá parece que não tem mais, ó. Se não tiver, eu vou no outro mapa, ó. Tá? Na verdade, eu quero esse mapa aqui, porque ele é um mapa um pouquinho maior. Aí dá pra ir e voltar, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vou explodicar até aí. Ou seja, era tudo aqueles pedaços ali, ó. Eu acho que acabou, tá? Então eu vou no outro mapa e vou voltar aqui pra mim tá me assistindo neste mapinha aqui, ó. Ele é mais de boa. Então, galera, voltei. Eu acho que é só mais um lobo no modo furtivo. É, mas vamos pegar a raposa aqui também, ó. Ó, eu já... O outro vai ser no arco. Então, eu acho que um aqui já vai me ver. A pior coisa, eu acho que ele vai me ver de qualquer jeito, né? Me viu de qualquer jeito. Então vamos pegar no arco aqui, ó. Não, só é o lobo, velho. É o lobo. O lobo. Mas matar no arco aqui é difícil, hein? Ó o arcozinho ruim esse, viu? Beleza. Sai fora, bicho feio. Eita. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Vai fora. Deixa eu ver aqui se contou, galera, o do arco, ó. Acho que o do arco contou. Beleza, são seis ali, né? Aí, já tá me vendo? Já me viu? Já me viu? Já me viu? Vai com o arco, ó. Ó. Beleza. Dá uma olhada aqui de novo, velho. O arco tá contando. O arco tá contando. Eu preciso de um no modo furtivo. Ó o bichinho vindo, ó. Ó o bichinho vindo. Deixa eu deitar nesse bichinho aqui, ó. Esse fica me avacalhando. Eu não posso usar essa arma neles. Vamos lá. Acho que deve completar agora. Completou. Ó. Eita. Ah, vai. Cospe, 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 cospe do jeito que vocês quiserem. Vai do jeito que vocês quiserem, ó. Bora com o arco, galera. Ó. Já era. Ih, ixi, ixi. Ixi, ixi. Beleza. Tá fugindo? Ih, fugiu. Fugiu, fugiu. Ih, o grandão. O grandão. O grandão. Vai fora. Ó. Eita. Vem cá, raposa. Vem cá. Eita. Não, esse arco aqui eu vou te cortar, viu? Minha nossa senhora. Você tá maluco. Ó. Vai fora. Vamos ali, ó. Foi. Esse arco é muito ruim, velho. Você tá doido. Você tá doido. Deixa eu ver que ela ali já tá pra falecer. Vai fora, peru. Tá agora, galera. Eu preciso aqui, ó. Matar mais dois lobos. Né? Dois lobos. Dois, 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 dois. Vamos ver, ó. Nossa, mas esse aqui... Nossa, esse aqui é do grandão, ó. Ó. Tá doido. Ó. Já era. Deixa eu ver se ele contou ali. Ele contou, galera. Arma de longo alcance. Tá? Então tem que matar mais um com esta arma aqui. Eu acho que deve ter acabado os lobos daqui. É o que eu tenho que fazer. Vou ter que ir no outro mapa e vou voltar aqui, ó. Acho que não tem mais lobo, não. Ó o boot ali, ó. Então eu tô voltando, galera. Então, galera. Beleza. Vamos ver se... Ó, já tem um ali. Deixa eu pegar esse zumbi aqui, ó. Ó. Já tem um ali. Ó. Eita. Completou, galera. Completou aqui, né? Beleza. E agora eu tenho que jogar as peles, ó, no container. Beleza. Vamos voltar lá pra área de caça. Então, galera. Chegamos aqui, ó. Vamos jogar esse negocinho aqui no container. E já vai dar uma missão aqui, ó. Completada. Então vamos jogar aqui, ó. Cadê? Eu vou jogar tudo aqui, ó. Na verdade só tem esses dois, né? Ali já deu tanto ali, ó. Então aqui, ó. Completou, galera. Fechou. Inclusive liberou mais um, né? Liberou aqui mais um. Então eu acho que agora ele vai mandar a gente ir pro lobo, ó. Fale com o Geraldo. Vamos lá falar com o Geraldo, ó. Ei, Geraldo. Ó. Eu vi o lobo branco. Ele está andando pelas colinas. Pega as suas coisas e a gente vai caçar. Beleza. Então vai ter o canteiro de calcário, tá? Vamos lá. Ó. Quando muda, ó. Fica o bichinho voando ali, ó. Achei muito da hora esse bichinho voando aqui, ó. Ó, galerinha. A gente tem que detonar ele, né? Ele a gente pode detonar com arma normal, né? Não precisa ser com essas aqui, ó. Então essa aqui eu vou guardar pra gente pegar as peles dos outros bichos. Ó. Vamos lá. Ele está ali, ó. Tudo pronto. Está ali olhando, olhando. Certo. Hora de ir embora. Né? Elimine, ó. Apesar que esses aqui já poderiam estar usando as armas, né? Vou acabar de... Vou acabar com esse arco aqui, ó. Ó. Beleza. Vamos lá, ó. Eita. Eu atirei. Eita. Vai lá, Geraldo. Atirei, Geraldo. Vai, meu filho. Vai, hein? Isso. Isso. Vou deixar ele gastar a arma, hein? Porque eu estou limitado com essas armas. Vai lá, Geraldo. Vem, Geraldo. Vem, vem, vem. Detona aí pra mim. Isso mesmo. Isso. Ó. Ó. Vai, vai, vai. Atirei. Ó. Aqui. É. Deixa eu ver aqui, ó. Não. Aqui não tem nada. O que tem aqui? Podia vir aqui as pedrinhas, né? Podia vir mais pedrinhas daquela pra nós. Ah. Sério? Isso daí? Veio isso. Ó. Atirei, Geraldo. Não, senhor. Não quero entrar fácil, não. Você é bom. Eita. Aí. Então, eu vou até trocar essa arma aqui, ó. Pra quem está detonando eles pra mim. Vai lá, Geraldo. Vai lá, meu filho. Vai lá, vai lá. Cadê, Geraldo? Vai lá, vai lá. Isso. Vai lá. Vamos examinar aqui. Raços encontrado. Encontre o covil. Tá? Vamos pegar esse aqui. Vai lá. Tirei, tirei, tirei nele. Tirei nele. Atirar não? Ah, então atira. Ele não quis atirar nele, galera. Ah, que sacanagem. Que sacanagem. Beleza. Vamos seguir, vamos seguir. Ó. Geraldo, tirei. Ah, ele parou de atirar, velho. Ele viu que eu estava usando ele. Não, mentira. Eu estava usando ele. Eu sou do bem. Ó, covil, galera. O meu covil deve ser aqui, ó. Ó. Entramos. Entramos. Entramos no covil. Entrou ou não? Ah. Faço uma fogueira aqui. Espera aí. Ó. Coloquei ali. Ó. Acho que a gente tem que ir até perto do fogo. Sente perto do fogo. Coloquei a carne lá, galera. Ó. Tem que esperar ele chegar aqui. Tem que chegar aqui. Vamos, vamos, vamos. Não está por sua conta, não. Não está por sua conta, não. Ó. Ó. Vamos sentar. Vamos sentar perto do fogo. Ó. Um está ali. Espera ele aparecer. Ó. O personagem está ali assim, ó. Agora temos que esperar. Vamos desaquecer. Tá. Meu sonho é caçar um jacaré. Em breve. A gente vai, tá? Seria a maior conquista da minha vida. Porque seria uma vitória sobre a minha própria, sei lá, que sei lá. Ok. Então em breve a gente vai caçar jacaré. Ó. Ó. Beleza. Deu um barulho lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Vamos ir. Vamos encher minha vida. Espera aí. Mas ele escondeu e eu não? Olha que por aqui dá para me chegar lá. Ih. Esse cara me enrolou, hein. Olha quem chegou lá por aqui. Não. Aquele não é o melhor lugar para ir, não. Não. Aqui me deu uma trollada, ó. Não dá para mim ir por aqui. Por que ele fez aqui? Ele teletransportou? Vou ter que dar a volta. Eu nunca achei estranho ele ir por ali. Vamos dar a volta aqui, ó. Vou dar a volta aqui. Deixa eu ver se por aqui dá. Aqui não dá. Aqui não dá. Tem que ser por cima. Vamos. O que o cara fez? Será que se ele estiver lá? É doideira, hein. Doideira. Vamos, vamos, vamos. Vamos aqui, ó. Ixi. Ó. Tá lá, galera. Tá lá. Ele que pode ser com arma de fogo, ó. Ó, ó. Beleza. Tem outro vinho. Ó, ó. Apesar que esse daqui, ó. Tem que ser com essa arma aqui, ó. É, senão eles vão dar pele. Com o lobo branco, ele dá mesmo com a outra arma, ó. Aí. Matamos o lobo branco, galera. Então aqui, ó. Mais uma caçada aqui finalizada. Estamos com mil pontinhos aí. Muito de boa. Então, galerinha, comentem aí o que vocês acharam, tá? Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular e a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então baixe na descrição.